Pratique a presença de Jesus e veja o seu poder. No livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 11, diz Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Meu irmão, minha irmã, você sabia que a melhor hora para agradecer a Jesus por sua presença é quando você não sente, entre aspas, a sua presença? Quando se trata da presença de Jesus, não vá para os seus sentimentos, meu amado. Os sentimentos podem ser enganosos. Vá por sua promessa de que ele é Emmanuel, o Deus conosco. Você já viu a história de um noivo que abordou o seu pastor na igreja? Quase imediatamente após a sua cerimônia de casamento. Gente, ele foi até o pastor e disse assim Pastor, posso falar com você um segundo? Claro, respondeu o pastor. O noivo disse Quer saber? Não me sinto casado. O pastor o agarrou pelo colarinho e rosnou Escute aqui, garoto. Você é casado, sinta ou não, entendeu? Aceite pela fé que você é casado. Veja, meu irmão, minha irmã, você não pode seguir seus sentimentos. Você segue a verdade e a verdade é esta. Deus, ele fez uma promessa. Ele prometeu Nunca te deixarei nem te desampararei. Portanto, o melhor momento para praticar sua presença É precisamente quando você sente que Jesus está a milhares de quilômetros de distância. Lembre-se de que os sentimentos não são baseados na verdade. A palavra de Deus que é a verdade. Essa mensagem, meu irmão, minha irmã, é muito importante. E eu quero que fique bem claro o tema. Pratique a presença de Jesus e veja o seu poder. E não tome os sentimentos como base da sua fé. Deixe-me dar um exemplo com relação à época em que recebi o meu chamado para esse ministério O Mundo Precisa Mais de Deus. Eu estava vivendo os piores dias do meu deserto, com muita humilhação e afrontas. Os sentimentos, meu irmão, minha irmã, estavam à flor da pele. Mas mesmo em meio às piores circunstâncias, eu vivia uma paz que excede o entendimento humano. O meu coração estava ardendo e impressionado pelo fato de que alguém poderia sentir paz em meio a tanta turbulência. Eu estava praticando a presença de Jesus, mesmo em meio às piores circunstâncias, sem me basear pelo que eu sentia, mas pela fé. Com isso, comecei a escrever o meu testemunho e, de repente, senti um desejo intenso de compartilhar a minha história com outras pessoas. Queria dizer ao mundo que podemos sentir paz em meio às nossas tribulações. Era tudo muito incrível para mim. Eu não ouvi a voz audível de Deus, mas ouvi uma voz mansa e suave dentro de mim. Lembro-me da época de ter falado com Deus que, se uma vida fosse transformada com a minha história, eu já estava muito feliz. Porém, como o Senhor faz, em nossa vida, muito além do que pedimos e pensamos, milhares de pessoas foram alcançadas. E já recebi milhares de testemunhos de transformação de vida. Através do cumprimento do meu propósito, muitos outros propósitos estão sendo cumpridos. Agora, meu irmão, minha irmã, teria tudo para não continuar esse chamado, se eu ficasse olhando para as minhas circunstâncias presentes ou para o meu passado. Ou tivesse como base os meus sentimentos. Imagine quantas pessoas não encontrariam seus destinos, propósitos, chamados, se eu não desse continuidade ao meu. Agora, imagine, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas vão deixar de ter um encontro pessoal com Deus, se você não levantar essa cabeça e caminhar. O destino de muitas pessoas depende da sua postura, hoje, de prosseguir mesmo em meio às turbulências da vida. O que move tudo isso, meu irmão, minha irmã, é a sua fé. Não deixe que as suas emoções ou sentimentos falem mais alto do que sua fé. A fé é a moeda do céu. A fé move o sobrenatural de Deus. Então, pratique a presença de Jesus. Da mesma forma, independente do seu chamado, independente do seu propósito, da sua função ou da sua vocação, você pode ser uma professora, pode ser um líder de negócios ou dona de casa. Eu quero que saiba que Jesus está com você e Ele quer fazer de você um sucesso. Do seu sucesso, virão o sucesso de outras pessoas. E lembre-se sempre, não pense que este favor imerecido de Jesus é apenas para pastores ou líderes espirituais. Amado, seu favor imerecido, a sua graça, é para você. O Senhor Emmanuel está com você. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos agora ao testemunho de hoje. A paz do Senhor Jesus, irmão Vinícius. Meu nome é Ormísia, tenho 45 anos, sou de São Francisco do Sul, Santa Catarina. E há algum tempo encontrei o teu canal. E me deparei com essa nova aliança, obra consumada da cruz. Eu confesso que bateu de frente com a religiosidade. Mas eu resolvi crer em tudo isso e a minha vida foi transformada de uma maneira que às vezes eu paro e penso Meu Deus, será que é tão simples assim? Parece até que eu não estou orando mais, vivendo mais daquele jeito, é igual tu fala nas suas lives. Que é tão leve, é tão simples, uma paz assim, algo que bateu de frente. É tão incrível que eu tinha começado a abrir um canal no YouTube e começado a falar da palavra do Senhor. E foi tão assim, tão impactante que bateu de frente. Eu até dei um tempo, até parei um pouco. Disse comigo mesmo, não, espera, espera aí. Eu estou me deparando com algo novo, diferente. Que eu nunca tinha visto ninguém falar de forma tão simples, de algo tão verdadeiro. Que tira aquele fardo pesado das costas da gente, de se esforçar para tudo, de... Meu Deus, é sem palavra. Sem palavra. Sem palavra. Deparar com a obra consumada da cruz, aceitar isso, trazer isso para nossas vidas. E saber que não é tão pesado, que não é tão obrigação, que não é um jugo pesado. Tipo assim, eu deixei aquele fardo tão pesado e peguei aquele fardo leve que Jesus tem, que Deus tem para nossas vidas. Meu Deus, que transformação. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, meu querido. Que Deus abençoe grandemente o teu canal. A transformação é sensacional. Sensacional. Meu Deus, eu estou impactada. Estou até assim... Será que é mesmo isso? Será que realmente é assim? Uma paz, assim, uma alegria. É leve, é leve. Meu Deus, que maravilha. Deus abençoe. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.